Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, a participação do presidente Michel Temer na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o CDS. Vamos acompanhar. Dando início à 47ª reunião plenária ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, fará uso da palavra o presidente da República, Michel Temer. Muito bem, eu quero, desde já, cumprimentar coletivamente a todos os membros do Conselho, dizer da satisfação com que nós abrimos esta 47ª reunião plenária deste Conselho, que marca, na verdade, por incrível que pareça, os 15 anos da criação deste Conselho. Eu quero, portanto, agradecer a todos pela colaboração que os senhores e as senhoras têm feito pelo Brasil, porque uma das marcas do nosso governo é exatamente a hipótese do diálogo, diálogo com o Congresso Nacional, diálogo com a sociedade. E nada melhor para representar coletivamente a sociedade do que os senhores e as senhoras que aqui comparecem. Aliás, eu sempre recordo que diálogo vem do grego dia, o através, e logo é a palavra. Portanto, através da palavra que nós nos entendemos, que nos aprimoramos, através da palavra falada, especialmente da palavra escutada, que muitas vezes a palavra falada é unilateral. Mas a bilateralidade vem precisamente pelo fato de nós escutarmos para que haja um diálogo de verdade. E nós ouvimos, e foi exatamente ouvindo, que hoje nós temos níveis extraordinários de implementação das recomendações deste Conselho. Segundo o levantamento que foi feito, daquilo que nós determinamos que fosse atendido, depois de várias reuniões parcelares que o Conselho fez, de fora parte das reuniões gerais, também fizeram reuniões parciais. E destas reuniões parciais resultaram várias medidas, de uma tal maneira que se atendeu, pelo menos relativamente à última reunião plenária, cerca de 65% que já foi cumprido. E 27% está em fase de implementação. Portanto, as recomendações do Conselho têm sido levadas adiante com resultados muito benéficos para o país. Aliás, convenhamos, este é um dos pilares da nossa agenda de reformas. Por exemplo, a modernização das leis trabalhistas, a criação do Conselho Nacional para desburocratização, o Programa de Educação Conectada, a Política Nacional de Formação de Professores, o novo Código de Ciência, Tecnologia e Inovação, entre outras tantas medidas. E estas ideias todas nasceram precisamente neste Conselho e tornaram-se, digo aqui o óbvio, conquistas do nosso governo e do Brasil. Aliás, sobre estas recomendações, ao depois o ministro Padilha se estenderá sobre elas. Mas eu peço licença para, em breve tempo, recordar um pouco da nossa trajetória governamental até aqui. E, para tanto, convém não esquecer o começo do nosso governo e aproveito para cumprimentar naturalmente todo o ministério que aqui se acha presente ao tempo que cumprimento o ministro Meirelles, que acaba de chegar. Digo eu, quando iniciamos o governo, a economia encolhia fortemente, o desemprego galopava e as políticas públicas, em razão disso, estavam seriamente ameaçadas. Sequer o tamanho do déficit público era conhecido, tanto isto é verdade, que quando chegamos aqui a proposta do déficit existente no Congresso Nacional era de 90 bilhões de reais e logo nós detectamos que o déficit real era de 170 bilhões de reais. o que fez com que modificássemos a proposta originalmente enviada ao Congresso Nacional. Mas é claro que a partir daí também estabelecemos o chamado teto dos gastos públicos na convicção, na certeza, na afirmação mais trivial de que só devemos gastar aquilo que se arrecada. E, para tanto, tivemos a responsabilidade de não editar uma medida, digamos assim, populista, mas editamos um ato que, baseados na suposição de que leva-se tempo para reduzir em definitivo o déficit público. E daí a previsão de 20 anos, revisável esse teto após 10 anos da sua formulação. Mais uma vez, baseado na ideia, quem sabe, de que daqui a 10 anos nós estejamos gastando apenas aquilo que se arrecada. Não é? Esta razão do teto dos gastos públicos. Vou recordar aqui, coisas óbvias também, os juros que estavam acima de 14%, a taxa Selic, que hoje está em 6,75. A inflação que estava em 10, em dois dígitos, hoje está, precisamente hoje, em 2,7. Portanto, uma redução significativa. Aliás, depois vou pedir ao ministro Meirelles, que também vai ter oportunidade de se aprofundar sobre esses aspectos econômicos que nós estamos aqui mencionando. Mas eu não posso deixar de dizer algumas palavras sobre como guiamos também essa travessia. Nós guiamos-nos, em uma palavra, pela ideia da responsabilidade. E atuar com responsabilidade significa que, ao invés de nos omitirmos, nós temos que encarar, um a um, frente a frente, os problemas do país. Se eu falei do teto, se eu falei da reforma trabalhista, se eu falo agora da reforma do ensino médio, que, aliás, foi objeto de muitas das discussões parciais que os senhores e as senhoras fizeram, eu apenas relato, no tocante à reforma do ensino médio, que durante mais de 20 anos, eu fui presidente da Câmara dos Deputados pela primeira vez, em 1997, já se falava na reforma do ensino médio. Ninguém teve, digamos, coragem de enfrentá-la ao longo desses 20 anos. Nós o fizemos. E até fizemos, no caso, por uma medida provisória, porque ela já havia sido debatida durante esses 20 anos, sem nenhuma conclusão, e ditada que foi por medida provisória, novamente, se a debateu, não é? E, debatida, nós aprovamos. Hoje, aprovada por mais 95% do setor educacional, como tem me atestado permanentemente o ministro Mendonça Filho. Enfrentamos também, de fora a parte, o desequilíbrio fiscal do país, a questão dos estados e dos municípios. Os senhores e as senhoras percebam que, ao longo do tempo, e durante muito tempo, pleiteou-se muito a repactuação da dívida dos estados. E eu sempre tive a sensação mais acentuada de que nós vivemos numa federação de pé quebrado. Ou seja, há uma concentração muito grande de recursos para a União e recursos mais complicados para os estados e municípios. Pois, muito bem, quatro, cinco meses depois, nós simplesmente convocamos os senhores governadores, repactuamos a dívida estadual, o que deu, se me permite a expressão entre aspas, um respiro muito grande para os estados da Federação Brasileira. No caso dos municípios, e aqui estou falando de uma proposta que foi muito debatida também aqui no Conselho, que é a recuperação do sistema federativo, no caso dos municípios, nós detectamos, por exemplo, uma coisa grave que as pessoas não enfrentavam, ou seja, os débitos previdenciários dos municípios brasileiros, o que os tornava inadimplentes. E esta inadimplência gerava as maiores consequências para os municípios brasileiros, não tivemos dúvida. Editamos uma medida provisória, parcelando em 240 meses o pagamento desse débito previdenciário, o que fez com que os municípios imediatamente se tornassem adimplentes. De igual maneira, dois anos seguidos, nós aportamos recursos para os municípios, tanto em 2016 como agora no final de 2017, consolidamos isso no mês de fevereiro deste ano, nós aportamos recursos para os municípios. Quando se deu a repatriação, a única coisa partilhável era o imposto. A multa não era partilhável em pó com estados e municípios. E nós no dia, em 2016, eu me recordo bem, no dia 30 de dezembro, nós editamos uma medida provisória que mandava partilhar também a multa com os municípios. Os municípios conseguiram com isso fechar o seu balanço. E agora ainda, recentemente, encaminhamos mais dois bilhões de reais para os municípios, agora no mês de fevereiro, para completar também os pagamentos do ano passado. Portanto, nós tivemos gestos, digamos assim, creio eu, de muita coragem governativa, gestos que não foram levados adiante ao longo de muitos governos. E, evidentemente, não são tarefas fáceis. Os senhores sabem as existências que existem. Houve um dado momento, depois de muitas reformas que foram feitas, nós resolvemos enfrentar um tema central para o país, que é o tema da reforma da Previdência, que foi combatida fortemente por setores privilegiados da sociedade brasileira, já que ela não se dirigia aos mais pobres, ao contrário, os mais vulneráveis, aqueles que ganhavam, na verdade, a aposentadoria até R$ 5.645,00, que é o teto da aposentadoria no setor privado, nenhum prejuízo tiveram nas propostas que nós fizemos. Nós pretendíamos e pretendemos ainda a parificação do trabalhador privado com o trabalhador público, ancorados pelo princípio constitucional da igualdade, que é um dos suportes da Constituição Federal. Mas houve problemas, os senhores e as senhoras acompanharam, no ano passado, este é um ano eleitoral, complicadíssimo, e sendo o ano eleitoral, eu compreendo perfeitamente que seja mais difícil votar a reforma previdenciária. E nesse entretempo, aqui vai mais um gesto, digamos assim, de certa ousadia, mas de necessidade plena, que foi o governo federal enfrentar a questão da segurança pública no país. Começamos pela intervenção federal, também parcial, que alcançou apenas a área de segurança e a área penitenciária no estado do Rio de Janeiro, tendo em vista o que lá acontecia. De alguma maneira, o que acontecia no Rio de Janeiro, e nós chegamos à conclusão que se lá as coisas desandassem, como estavam desandando, isso seria um péssimo exemplo para todos os estados brasileiros. E, naturalmente, um incentivo para as organizações criminosas, que honram a denominação, ou seja, são mesmo organizações. Hoje não são, não se cogita mais, de um crime, digamos, pessoal, ou local, ou localizado, mas o crime hoje é organizado, com regras próprias, com preceitos próprios também, e que ultrapassa, na verdade, as fronteiras dos estados. E, sobre ultrapassar as fronteiras dos estados, ele se tornou transnacional, ultrapassa as fronteiras do país. Ainda ontem, recebimos aqui o presidente Juan Manuel Santos, da Colômbia, e um dos temas principais que tratamos foi exatamente a questão das fronteiras e do tráfego de drogas, do tráfego de pessoas, de todos os problemas existentes nas fronteiras brasileiras. Então, o que fizemos nós? Decretamos uma intervenção nestas áreas determinadas do Rio de Janeiro, e foi uma intervenção que eu chamo de cooperativa, porque tomamos a cautela, embora prevista na Constituição, portanto, um instrumento legalmente estabelecido, trata-se de uma intervenção de natureza civil, nós chamamos o governador, que esteve muitas vezes conosco, e ele próprio até chegou, digamos assim, a solicitar a concretização da intervenção, tendo em vista os desajustes que lá se verificaram. E, quando decretamos a intervenção, evidentemente, nós dissemos que esta coisa não se resolve em 10 dias, 15 dias, em um mês, leva um bom tempo. Por isso, decretei a intervenção até o final do meu governo, até o final deste ano. E estamos aportando recursos lá, no Rio de Janeiro, para fazer prevalecer, para dar certo a intervenção federal. E até, muito a propósito, eu quero esclarecer um ponto. O nosso general interventor fez uma declaração dizendo que necessitava, que a dívida passiva da segurança pública era de cerca de 3 bilhões de reais. E daí começou a haver muito isso. O Temer, o presidente, disse que vai mandar 1 bilhão de reais inicialmente, quando a postulação é de 3 bilhões. Não é verdade. O senhor general Braga Neto, ontem ainda, redigiu e divulgou uma nota muito ilustrativa. Porque quando ele fala do passivo, ele está falando da alimentação, a débit de alimentação, materiais, salários, coisa que a União não pode pagar. Mas, para isto, há verbas estaduais. Se eu invadir esta matéria, eu estaria cometendo crime de responsabilidade. Então, ele ontem esclareceu, e eu digo isso, meus senhores e minhas senhoras, porque noticiou-se muito esta coisa da dissonância, quando, ao contrário, o que há é consonância entre o que o senhor interventor solicitou e aquilo que a União Federal está fazendo. Ainda agora, mais à noite, eu vou ao Rio de Janeiro, mais exatamente à noite, para uma reunião de trabalho, já com esta verba ajustada e acordada de um bilhão de reais, sendo certo que, se necessário for, alocaremos outras verbas para esta matéria. Mas não ficamos, convenhamos, apenas na questão do Rio de Janeiro. Nós tomamos a segurança pública como um todo, e por isso criamos também um Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Um tema, meus amigos, minhas amigas, que ao longo do tempo, a minha experiência me permite dizê-lo, jamais foi acolhido pela União Federal. A União Federal sempre achou que devia ficar fora disso, ao fundamento de que a matéria compete aos Estados. De fato, o trato da segurança pública é a competência básica dos Estados federados. Mas, como disse no início, o que nós almejamos com esta criação é uma integração e coordenação de toda a segurança pública no país. Não foi sem razão que logo depois chamamos aqui os governadores do Estado para incentivá-los em reuniões com a comunidade, com as autoridades locais, para combater o crime organizado nos respectivos Estados. Depois chamamos até os prefeitos das capitais, como estamos fazendo com os vários setores da iniciativa privada. Para dizer, este não é um tema que só a União ou só o Estado ou só o município podem tratar. Nós temos que integrar toda a sociedade para que, afinal, se ganhe uma certa tranquilidade no país. Este ministério está presidido pelo Raul Jungmann, que deve logo chegar e dirá, fará uma exposição mais circunstanciada aos senhores e às senhoras. E veja que eu ocupei duas vezes a Secretaria da Segurança Pública em São Paulo e sei que essas questões, volto a dizer, não se resolvem de um dia para o outro. Porque de vez em quando eu vejo, mas completou um mês da intervenção. Olha, a simples presença do interventor e das Forças Armadas e das Forças Federais no Rio de Janeiro, primeiro, causa um impacto no banditismo. É claro que ele reage, não é? Ele reage, mas causa um impacto no banditismo e dá, de alguma maneira, uma sensação, um conforto para aqueles mais vulneráveis que vivem nos morros, não é? O interventor e as Forças Armadas e as Forças Federais têm ido com frequência num morro lá da Vila Kennedy, onde, incrível que pareça, eles tiram as barricadas que o crime organizado coloca e no dia seguinte colocam de novo, vai lá, tiram de novo. Ou seja, a presença permanente do setor da segurança pública nesses locais. Portanto, eu, como presidente da República, eu garanto que não pouparemos esforços para trazer tranquilidade de volta às nossas cidades. Enfim, meus amigos e amigas, eu costumo dizer que nosso governo é um governo de transição. transição, eu não estou falando, apesar de todas as conquistas, apesar de todas as conquistas, de todas as conquistas que eu brevemente relatei, o fato é que é um governo de dois anos, não tem dois anos ainda, não é? Eu não estou falando de um governo de quatro anos, um governo de oito anos, estou falando de um governo de transição. E transição do quê? Transição do Brasil da recessão para o Brasil do crescimento. Transição do desemprego para novos postos de trabalho. Não foi sem razão que ao longo desses quatro, cinco meses foram abertos, segundo o IBGE, cerca de um milhão e quinhentos mil postos de trabalho. Muitos de carteira assinada, mas quando não carteira assinada, pessoas que se sentiram habilitados a abrir alguma forma de atividade comercial, de serviços, o que seja, mas integrados novamente à nacionalidade brasileira. Portanto, é uma transição do populismo para a responsabilidade. E essa transição, eu confesso, nós estamos fazendo juntos. Eu, os meus ministros, os nossos ministros, o Congresso Nacional e a sociedade, fundamentalmente representada pelos senhores e pelas senhoras. E aqui estou recebendo uma notícia, porque um dos fatos que muito aflige o setor industrial hoje no Brasil foi essa taxação imposta pelo governo norte-americano em relação ao aço e ao alumínio. E estou vendo agora uma declaração feita pela Casa Branca de que o Brasil é um dos países com quem começarão as negociações visando a eventual exceções às tarifas sobre importação de aço e alumínio. as novas tarifas, mensagem da Casa Branca, não se aplicarão enquanto estivermos conversando sobre o tema. Portanto, uma boa notícia que eu acho que traz os bons augúrios para esta reunião do nosso Conselho, não é, Robson? De modo que, mais uma vez, eu os cumprimento e agora vamos passar aos trabalhos, que agora devo tê-los cansado com este relato. Aliás, devo confessar o seguinte, se eu fosse relatar tudo aquilo que o governo fez ao longo do tempo, certa e seguramente nós gastaríamos aqui umas três ou quatro horas seguidas para fazer todo o relato. Eu fiz um relato das medidas fundamentais, das medidas mais, digamos, que possam ser vislumbradas, exibidas. Foi isso que eu fiz. Noto que eu os cumprimento mais uma vez e vamos continuar com os trabalhos fazendo aqui agora, doutora Patrícia. Bom, senhor. Os novos conselheiros. Nesse momento, o presidente da República dá posse aos seguintes novos conselheiros. Antônio Megali, Cristina Palmaca, Malfuane Oldara, Márcia Barbosa, Patrícia Ellen, Joyce Toyota e Rossi da Pratis. Muito bem, eu declaro empossados com muito gosto, com muito prazer, os novos conselheiros. Peço uma salva de palmas aos novos conselheiros. Muito bem, agora vamos ouvir os comentários, né? Dos ministros de Estado. Primeiro ministro Meleles, tem a palavra. Pois não, obrigado, presidente. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, em Brasília, o discurso do presidente Michel Temer na abertura da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, CDS, e a posse de novos conselheiros. Em sua fala, ele destacou os 15 anos de criação do CDS e agradeceu aos conselheiros pelo trabalho realizado em prol do país. Segundo o presidente, seu governo tem um compromisso com o diálogo e por isso alcança níveis extraordinários de adoção das medidas sugeridas pelo Conselho. 65% das medidas sugeridas em 2017 foram implementadas e 27% estão em fase de execução. Michel Temer ainda fez um balanço de sua gestão, destacando os avanços do período, como a queda da inflação e dos juros e a aprovação do teto para os gastos públicos. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.